Atenção, atenção! Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro. E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal. Pirassand! O som da galera! Pirassand! O som da galera! Pirassand! O som da galera! Eu não consigo me controlar Quando te vejo Me espereço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Foi por você que eu me apaixonei Perfeitamente enlouquecida Você me deixou, eu não consigo me controlar Quando te vejo, eu estremeço Os teus carinhos, eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Estremece, Sibirassaldi Amor, preciso ter você de novo Não me deixe mais sofrer Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo pra você Fizemos mil loucuras de amor Mas pra você nada marcou Me usou, me marcou Partiu meu coração Quando você se foi Mas ainda te quero Volte logo, meu amor Amo você Amor És dona do meu coração São as Barbies, eu sei As cartas que agitam a festa inteira É de apaixonar As Barbies, amor É do coração Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei É mais do que imaginei É mais do que imaginei Dou o mundo pra você Fizemos mil loucuras de amor Mas pra você nada marcou Me usou, me marcou Partiu meu coração Quando você se foi Mas ainda te quero Mas ainda te quero Volte logo, meu amor Amo você Amor És dona do meu coração São as Barbies, eu sei As cartas que agitam a festa inteira É de apaixonar As Barbies, amor É do coração Amo você Aí moçada Aqui é o Vlad E eu também estou aqui Com esse carinha Que faz a diferença Alô, DJ Fabrício Toda vez que eu estou Frente a frente com você É um sonho DJ, 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 o sonho é de ela sorrir De frente pra galera Suplone, o furacão do som Preciso te amar Quero te encontrar Ciclone tocando Pra gente dançar É mais que um sonho Tua vida por ti Vem, toca em mim Ciclone, eu te amo Eu preciso de ti É mais que um sonho Vem Não consigo te esforçar Está escrito em meu olhar Que eu te amo É do mar A emoção é o amor Desse viração que é uma loucura É do mar Não consigo te esforçar Não consigo te esforçar Está escrito em meu olhar Que eu te amo Toda vez que eu estou Frente a frente com você É um sonho Poderoso viração DJ Manoel Júnior Com as batidas mais contagiantes de Macabá Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Te fez me apaixonar Ouvindo o som Ouvindo o som do musicar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do musicar A estrela do Pará O consagrado DJ Irã E Rita de Cássia É show Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Te fez me apaixonar Ouvindo o som Do musicar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do musicar A estrela do Pará O poderoso da galera O poderoso da galera Mirassauj O som da galera Lembra-se de um sonho bom Foi só isso que restou Ficou na memória O nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Rélios Sobrenos E banda Pintos A moral Música 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 Lembra-se de um sonho bom E só isso que restou Ficou na memória O nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Deixa o som te levar Esse Biração Que é uma loucura Poderoso Biração A primeira vez A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim E no lado da nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver É sem você aqui Meu grande amor Manda beijo molhado O sabor da paixão A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim E no lado da nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor Volava na vestia Amei o amor É sim Você é tudo o que eu preciso Eu quero te amar Volava na vestia Amei o amor É sim Você é tudo o que eu preciso Eu quero te amar Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim E no lado da nave Esconde Te encontrei Eu posso mais viver Sem você aqui O poderoso da galera Miraçalge 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 Estou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube Super pop Aonde o H de fogo vai Eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapananda, galera do pote, o mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tapananda, galera do pote, o mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tapananda, galera do pote, o mais novo fã-clube super pop. Galera do pote. Durandir, o verdadeiro rei do tecno-melody. Toda hora eu só penso em você, o que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã-clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapananda, novo fã-clube super pop. Aonde o agar de fogo vai eu vou atrás. Eu sou do Tapananda, galera do pote, o mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tafananda, galera do pote, o mais novo fã clube super pop Eu sou do Tafananda, galera do pote, o mais novo fã clube super pop Eu sou do Tafananda O som das marcantes Esse vira-sound é uma loucura Vira Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito e sem você não dá pra te esquecer Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor O que você deixou, tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor O que você deixou, tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Leandro Fechorré O homem que faz o visual da galera Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito e sem você não dá pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor O que você deixou, tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor O que você deixou, tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa estremece, vira saúde Entenda, eu não consigo te deixar Amor, é tudo que eu sonhei E since the dawn of love, the strength of just my cat Has worked together, people of our nation Você e eu, amor, em uma chuva de verão Na onda e o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão Você e eu, amor, em uma chuva de verão Na onda e o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão DJ Nenê, no pancadão DJ Fabrício, produzindo e mixando os melhores CDs do Pará Entenda, eu não consigo te deixar Amor, é tudo que eu sonhei E since the dawn of love, the strength of just my cat Has worked together, people of our nation Você e eu, amor, em uma chuva de verão Na onda e o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão E since the dawn of love, the strength of just my cat Has worked together, people of our nation Você e eu, amor, em uma chuva de verão Na onda e o mar, 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 o mar Viver na solidão sem você, me aceite de novo O meu amor vou te dar, vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar, pra te dar de presente Vem amor, vem aqui, vem me amar Eu sou o GDK, eu sou o GDK Eu sou o GDK, e pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Cadê você que não vem aqui, pra aquecer meu corpo? Vem amor, vem aqui, vem me amar Eu sou o GDK, eu sou o GDK Eu sou o GDK, e pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Mix designer, produções e marketing Trebo de sucessos Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão sem você, me aceite de novo O meu amor vou te dar, vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar, pra te dar de presente Vem amor, vem aqui, vem me amar Eu sou o GDK, eu sou o GDK Eu sou o GDK, e pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Cadê você que não vem aqui, pra aquecer meu corpo? Vem amor, vem aqui, vem me amar Eu sou o GDK, eu sou o GDK Você é meu bem Meio tempo e a distância Pode ser para nós todos Te amo, vem aqui, te amo Meu amor, te amo Te amo, te amo Você vira o Mix DJ Davidson, o mega do Guamá E DJ Bebê DJ Fabrício, o meu grupo do Mix Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sinto os carinhos, não consigo viver Entre baixa distância, lá no dia de novo E ser feliz a vida inteira A gente prometeu Era você e eu Em nosso hino de amor A nossa chama não pode apagar E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois Caralho, teléfono, prisioneira e quadril Você é meu bem Meio tempo e a distância Pode ser para nós dois Eu te amo, eu te amo Meu amor, te amo Te amo, te amo Tu sabes Sem saber Mix designer Criação de artes gráficas e marketing digital DJ Davidson DJ Viro Mix DJ Bebê Caio a madrugada Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sinto os carinhos, não consigo viver É baixa distância, lá no dia de novo é E ser feliz a vida inteira A gente prometeu Era você e eu Em nosso hino de amor A nossa chama não pode apagar E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois Caralho, teléfono, prisioneira e quadril Você é meu bem Meio tempo e a distância Pode ser para nós dois Eu te amo, eu te amo Meu amor, te amo Te amo, te amo Tu sabes Sem saber Caralho, teléfono O poderoso da galera Mirasauge Mirasauge Fala, fala DJ Fabrício O louco do mix Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a fonte Eu não queria te dizer, grubai Mas se eu preciso te dizer, escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe Estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Penso em você O nosso amor Não acaba assim Eu sempre beijo Meu amor, me dê um beijo Essa distância dói demais Passa tudo, mas não vá Não vá Me dê um beijo Beija o que eu sinto Eu não vou te deixar Mas só Eu prometo Você não vai Vai chorar Ela está de volta mais uma vez Manda, Manda Os Brothers Os Brothers Leandro Fechorré O homem que faz o visual da galera Você me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a fonte Eu não queria te dizer goodbye Mas eu preciso te dizer escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe Estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Penso em você O nosso amor Não acaba assim Eu te desejo Meu amor Me dê um beijo Essa distância dói demais Passa tudo, mas não vá Não vá Me dê um beijo Beija o que eu sinto Eu não vou te deixar Mas só Eu prometo Você não vai Mais chorar Eu te desejo Poderoso vira ação O som da galera Por que você me deixou Sofrendo tanto assim Nem ao menos disse adeus Você brincou com os meus sentimentos Amor E nunca me deu valor Por que Fez isso comigo E te perder Meu pior castigo Viver assim desse jeito Não dá Mas te juro que eu mudei Não dá mais pra acreditar O meu amor é verdadeiro Descubre, não te quero mais Por favor, volte pra mim Não insista Acabou Acho que fez um novo amor Estou amando o lindo Ruby Sofrendo tanto assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Basta! AN15! Disparando o sucesso! Por que você me deixou sofrendo tanto assim, nem ao menos disse adeus Você brincou com os meus sentimentos, amor, e nunca me deu valor Por que fez isso comigo, te perder, meu pior castigo Viver assim desse jeito não dá Mas te juro que eu mudei, não dá mais pra acreditar O meu amor é verdadeiro Desculpe, não te quero mais Por favor, volte pra mim Não insista, acabou Acho que fez um novo amor Estou amando o lindo Rubi Sou 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 Rubi Oh 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 Por mais que eu tente, não consigo esquecer Os lindos momentos que passei junto a você Eu vou ao delírio quando te vejo tocar As canções que falam de amor e me faz sonhar Então toca pra mim, DJ Eduardo Adoro te curtir, com a galera da moto Então toca pra mim, DJ Eduardo Adoro te curtir, com a galera da moto Banda! AR-15! Disparando sucesso! Por mais que eu tente, não consigo esquecer Os lindos momentos que passei junto a você Eu vou ao delírio quando te vejo tocar As canções que falam de amor e me faz sonhar Então toca pra mim, DJ Eduardo Adoro te curtir, com a galera da moto E aí galera que acelera Então toca pra mim, DJ Eduardo DJ Eduardo Adoro te curtir, com a galera da moto Então toca pra mim, DJ Eduardo Então toca pra mim, DJ Eduardo Adoro te curtir, com a galera da moto O poderoso da moto O poderoso da galera, Mirasauj! 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 Quando te vejo, bate forte no meu coração É um desejo de amar, é pura emoção Me envolvendo no seu corpo, vou enlouquecer Com os meus carinhos e malícias, vou te dar prazer A nossa história de amor não pode acabar Nunca pensei que iria me apaixonar Agora vim você dizer que tudo acabou Meu coração não é de pedra, mas só sei Já vai, cacifrué, brulho, jota, sei Junho do celular, vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom Venha curtir Já vai, cacifrué, brulho, jota, sei Junho do celular, vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom Venha curtir Banda Os Mascarados A expectativa vai ter fim Quando te vejo, bate forte no meu coração É um desejo de amar, é pura emoção Me envolvendo no seu corpo, vou enlouquecer Com os meus carinhos e malícias, vou te dar prazer A nossa história de amor não pode acabar Nunca pensei que iria me apaixonar Agora vim você dizer que tudo acabou Meu coração não é de pedra, mas só sei Cacifrué, brulho, jota, sei Junho do celular, vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom Venha curtir Já vai, cacifrué, brulho, jota, sei Junho do celular, vai fazer você dançar Vem com esses caras que o embalo é bom DJ Fabrício Arrepia Te amo Te amo Te amo Te amo Quero fazer amor Com você A noite inteira Até o amanhecer Curtindo o som do meu coração DJ Alex e Nandinho Que comanda o campeão Solta o som aí DJ Que eu quero é dançar Junto com o JC Que agora vai tocar DJ Alex e Nandinho Que comanda o campeão Vem dançar nessa batida Que é o som do pancadão JC, JC, JC o campeão DJ Alex e Nandinho Solta o som do pancadão JC, JC, JC o campeão DJ Alex e Nandinho Solta o som do pancadão JC, JC, JC o campeão DJ Alex e Nandinho Solta o som do pancadão J6, 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 o campeão de James, Alex, Fernandinho, solta o som do pancadão Te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer amor com você, a noite inteira até o amanhecer Curtindo o som do meu coração, de James, Alex, Fernandinho, que comanda o campeão Solta o som aí DJ, que eu quero é dançar, junto com o JC Que agora vai tocar de James, Alex, Fernandinho, que comanda o campeão Vem dançar nessa batida que é o som do pancadão J6, 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 o campeão de James, Alex, Fernandinho, solta o som do pancadão J6, 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 o campeão de James, Alex, Fernandinho, solta o som do pancadão J6, 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 o campeão de James, Alex, Fernandinho, solta o som do pancadão J6, 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 o campeão de James, Alex, Fernandinho, solta o som do pancadão J6, 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 o campeão de James, Alex, Fernandinho, solta o som do pancadão Eita, marcante doida! Poderoso Pira Saúde! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S, coelho I love you Sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S, coelho I love you O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem te ter O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você Sou das coelhete Sou das coelhete Sou das coelhete Meu amor Alô, DJ Fabrício Arrebenta, desgraçado Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Poderoso Biração Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Ao som do vai e vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E louco por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Esta é mais uma marca Banda 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 Os Brothers A maior referência em melody Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Ao som do vai e vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Ao som do vai e vem do mar Vou te procurar Poderoso Pira Saúde O poderoso da galera Pira Saúde Pira Saúde M7 Feita pra você Pop que é pop É super pop 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 Ei, você Não pare de dançar Sinta a pressão Do seu coração É o águia de fogo Super pop Arrasta povo do parar Parar, 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 parar A festa é boa DJs, L e São Julinho Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer A festa é boa O arrasta povo do super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Super pop Vai estralhando Soltando fogo E a galera Não para de dançar O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o super pop Envolvendo a multidão Alô DJ Fabrício Pop que é pop É super pop 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 Ei, você Não pare de dançar Sinta a pressão Do seu coração É o águia de fogo Super pop Arrasta povo do parar Parar, 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 parar A pista é boa DJs, Elisão e Juminho Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer A pista é boa O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Super pop Vai estralhando Soltando fogo E a galera Não para de dançar O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o super pop Envolvendo a multidão O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Super pop Vai estralhando Soltando fogo E a galera Não para de dançar O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Não consigo controlar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do águia de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a medalhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Vem, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do águia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta povo DJ Lelson E junho pop Mecaneu do santo sasso Super pop É o águia de fogo Que é o seu águia? O show do águia me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do águia de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a medalhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Vem, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do águia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta povo DJ Lelson E junho pop Mecaneu do santo sasso Super pop O águia de fogo É o meu águia Faz o S Levante a mão e faz o S O som do águia de fogo DJ Fabrício O louco do mix O louco do mix As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou O som do águia de fogo Longe de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de bujaram para Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capo Sul Equipe Cruel Eric Moraes E Vesbalde E Falpinho dos Teclados E banda Melodinha Poderoso Mirasalde Suas palavras Me fizeram pensar Eu te amo E sempre vou te amar DJ Zé e Cijuninho Tocam nossa canção Super Pop Eu arrasto a povão Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou O que é o amor Longe de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de bujaram para Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capo Sul Equipe Cruel Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou O que é o amor Longe de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Poderoso Mirasalde O som da galera Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Eita marcante doida Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será O que será Da minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar Das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas Arruma o jeito Uma maneira De poder Te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Manda os brothers Manda os brothers A maior referência Em melody A maior referência Em melody Toda noite A mesma história Dispo a mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando em ti O que será O que será Da minha vida Se não te ama Não provar Seus beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar Das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira De poder Te falar Que ama Você E quer Você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo Você Quero você Agora Agora O poderoso da galera Mirasalde Mirasalde Poderoso Mirasalde DJ Fabrício Nem 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 Meu Cor E É Eu Não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz, minha paz Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz, minha paz Poderoso Pira Sound! Esse Pira Sound é uma loucura A M 15 Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes eu florei seu amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor, me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou, resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Feliz, eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Fala, fala DJ Fabrício Pra viver uma linda paixão Não pensei Não pensei Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca Pensei Que pudesse chegar Virar Esse viração que é uma loucura Com caminhos estranhos eu Andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Eu te amo Amor Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há E me faça esquecer Nós dois Você mais que o céu e o mar A estrela e o luar Sei que o paz Sei que o paz O poderoso da galera O poderoso da galera Biraçal 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 Poderoso Biraçal O som da galera Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? DJ Fabrício Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Poderoso Pira Saúde DJ Fabrício O louco do mixer Me diz que ele se vai A minha direção Os olhos me veem A minha direção Da minha boca Saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem a noite Sem pudor Somente o sono Ameniza a minha dor Mas e depois Quando o dia clarear Quero viver Do teu sorriso Do teu olhar Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Sem ar Banda os mascarados A expectativa vai ter fim Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono E o sono ameniza a minha dor Mas e depois Quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso O teu olhar Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar O poderoso da galera Pira Saúde Pira Saúde Poderoso Pira Saúde 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 Pira Saúde